A gente tinha que entregar um monte de documento, velho, nossa. Meu Deus do céu. Já tomou enquadro? Já tomei vários, vários enquadros. Vixe, Rocan, Força Tática, Rota. Teve alguma novidade? Papá Charlie. Não, não, cara. Eu sempre fui de boa, de verdade, cara. Na moral, tô armado, tá armado, tô armado. Se é polícia, eu sou polícia. Funcional, funcional. Sempre daquele jeito, padrão. Nunca, nunca no esculacho, nunca fui esculachado. Nunca fui esculachado assim no sentido, é, eu deito no chão. Então, uma vez a gente lembrei, lembrei, lembrei de uma ocorrência no Gói, Força Tática ali. Brasilândia, terrível ali os caras, hein, mano? Terrível, os caras mandaram a gente deitar no chão. Não deitei não, velho. Quem? Força Tática. A gente desceu na lojinha lá pra prender os caras. Pais ano, tava no Gói, nessa época. A gente desceu, tava no apoio. Aí, a Força Tática veio pra enquadrar, a gente na lojinha lá, mas a gente já tava com os caras na mão. E os caras mandaram eu deitar no chão. Irmão, por isso você não deita no chão, eu não sou ladrão, caralho. E aí, papo var, papo veio, ficou aquele meio disque medissa ali, mas depois foi resolvido. Assim, é que a gente entende agora o outro lado, né? Você tá na lojinha, não sabe quem é quem, deita no chão, polícia, mas às vezes não é. Mas aí, deu tudo certo. Todo mundo foi pra casa. Não, deu tudo certo. Deu tudo certo. Mas tá tudo certo. Não, você falou deita no chão. Eu precisava do quê? Ah, beleza, então. Não, tipo assim, porque os caras até já estavam... Meu, imagine a situação. Deita no chão, você armado, os caras armados, você vai deitar no chão. Esquisito, né? Você deita no chão, tá devendo. Não tô devendo, irmão. Não vou deitar, caralho. Você é louco. Deita no chão. Tá louco, tá maluco? Deita no chão, não. Vou trocar ideia. Tá maluco aqui. Funcional. Viatura. Não tem essa. É que o calor das emoções aí é foda, né? Na hora, assim, você não sabe o que você fala, não sabe o que você faz. E aí, vem os caras te enquadrar. Não, enfim. Resolvido. Deu tudo certo. Ninguém se feriu. Tá tudo... Tá tudo tudo bem. Mas você viu que tá rolando uns vídeos aí, né, mano? Tchau.